E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui pertinho do Aerocópter C-130 da Polícia Militar do Estado do Paraná Aquele equipamento ali, ele está configurado para atividades normais e esse equipamento aqui, o Aerocópter C-130 configurado para salvamento Eu sou Sérgio do canal Sérgio e Ana Cadê e vamos chegar mais perto ali para apresentar para vocês esta aeronave, Aerocópter C-130 configurado para salvamento Um baita de um equipamento O rotor de cauda Equipado Qual é a diferença desse equipamento para aquele que está lá dentro do hangar Como eu falei, esse aqui está equipado para salvamento Piloto, copiloto E naquele lá Vocês vão reparar daqui a pouco que na frente são três assentos O piloto, copiloto e um caroneiro Aqui pessoal Um Eurocopter C-130 Na configuração civil Piloto, copiloto Aqui na frente um acompanhante E lá atrás Lá atrás Aqui atrás quatro lugares Configuração civil As imagens falam por si As imagens falam por si Então Vou deixar vocês apreciando O equipamento Esses helicópteros Nós já pegamos eles Voando Já fizeram partes Do nosso conteúdo Inclusive foi esse mês Esse mês Eles estiveram conosco Vou deixar o link Nas descrições E vocês podem Acompanhar melhor Estou dentro do hangar Ali fora O helicóptero Configurado Para socorro Médico Temos ali A dona Ana O John Boy E o sargento Guidin Que nos atendeu E passando um paixão E passando um paixão Ali E passando um paixão E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.